Olá, boa tarde, good afternoon. Hoje vou fazer galinhazinha no forno, no churrasco, pronto, churrasco para nós aqui é o forno. Já fiz aqui uma misturazinha de mantequinha derretida com peri-peri, paprika, limão. I made a mixture of melted butter with peri-peri sauce, paprika, lemon and of course the butter. Agora vou pincelar tudo. Now I'm just gonna spread all over with this delicious rub. And then it goes in the oven. Yum, yum, yum. E enquanto está cozinhando, eu tenho a manteiga derretida, esta mistura, enquanto cozinha e o franguinho fica tão delicioso, tão petitoso. Vou colocar no outro lado também. Vou colocar o outro lado. Aqui está, aqui está. E assim. E assim. Vou colocar tudo em cada cavidade. Eu gosto porque é um bom tipo de chico. É muito bom. É muito bom. Você vai ver. Eu vou colocar o franguinho e depois coloco mais carne. Agora cozinhamos por 25 minutos. A gente depois vê. A gente depois vira o franguinho. A galinha do outro lado para ver. E aí então. Depois vou fazer uma saladinha. Eu fiz a salad. E, claro, vamos ter batatinha frita. E no molho que eu fiz há bocadinho. Também gosto de pôr um bocadinho de mel. No molho que eu fiz ali. Eu gosto de pôr um pouco 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 de pôr um pouco. É muito bom. Eu já provei um pouco aqui para ver se foi tudo cozido e tudo. Agora eu vou fazer as patatas. No molho que está lá. Estou a fazer as batatas no forno. Vou fazer também a rosa. Vou fazer também a rosa. Vou fazer também o rosa. Agora estou a fazer o rosa. Agora estou a fazer o rosa. E o rosa. E é quase terminado. Chips are done. Chicken is done. Salad is done. O rosto está quase feitinho. As batatinhas estão feitas. Salada está feita. Galinha está feita. Almost time. E olha aqui temos. And it's done. Now we're gonna dig in. So chicken. Chips. Rice. Salad. Nice. Apple beer. Pickles. Leonez. Olives. Vamos comer. Batatinha frita. Arrozinho. Frango ensado. Saladinha. Uma cervejinha de maçã. Os pickles. Azeitonas. Mayonés. Vamos comer. Obrigada Criador. Thank you God. Thank you Lord for this amazing food. Thank you for providing for everything for us. We wish all of this to the rest of the world too. Agradecemos ao Nosso Senhor por esta comidinha tão boa. E queremos que Ele dê-a também para todo o mundo. Não só nós. Beijinhos. Bon appétit. And for dessert. E para sobremesa. Petit for else. Yum yum yum. Um. 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 Um.